Você ainda lembra dos personagens de Chico Anísio? Ou eu faço a cabeça de João Batista ou não me chamo Salomé. Desde que essa cabeça não seja a minha, tá tudo certo. É mentira certa. Ainda bem que ele não perguntou pra mim porque eu não sei mentir. Ainda bem que ele não sabe, né? Porque senão tava lascado. Ou mente ou joga, que nem eu. Mas é. O único jogo que eu sei fazer é o meu. Ah, eu tô é morta. É por isso que tem que ter disposição e ser hétero, como eu. É pra gente, é assim que eu passo a sacolinha. Pô, tem que sair da neura, tem que relaxar, tem que ser jovem que nem eu. Pô, que não vai ficar velho que nem o velho. É por causa dessas coisas aí que o país não pogrede, tá certo? E o fofalo, o nefefário. Poupar é comigo mesmo. Eu quero é mais, eu sou justo, verice. E quero que pobre se exploda. São mais de 200 personagens e se você lembrou de mais algum, fala, comenta aqui. E eu com certeza vou representá-lo pra você. E ó, não se esqueça. Eu sou o Alberto... Não, eu sou o Biano de Souza e preciso que você compartilhe, curta e me siga nas redes sociais. Biano de Souza, comediante. Vai lá! E ó, não se esqueça.